Bom dia, bom dia, bom dia, este é o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E essa música aumenta o volume? Abrimos o TV Verdade de ontem, há mais de 40 anos essa música não tocava na televisão brasileira, uma música que ficou famosa no rádio durante décadas, porque ela abria o programa do Barros de Alencar, um dos radialistas mais famosos do Brasil. Olha a foto do Barros de Alencar, aumenta a foto do Barros de Alencar. Essa foto tem 50 anos, né? Essa foto tem 50 anos, ele é a cara do doutor Ricardo. Mas o Barros de Alencar, ontem nós abrimos o programa aqui, meu diretor, com a música Bom Dia, Bom Dia, do Barros de Alencar. E terminado o programa, já estávamos em reunião para falar do programa de hoje, quando chegou a notícia triste que o Barros de Alencar tinha morrido, aos 84 anos lá em São Paulo. Então aqui, com essa música Barros de Alencar a você, onde quero que você esteja, a sua família, a nossa homenagem, né? Feliz eu não fico, mas que bom que nós fizemos essa homenagem ainda com o Barros de Alencar em vida, né? Pelo menos no TV Verdade, tocou o Barros de Alencar com o Barros de Alencar em vida, que as outras emissoras ignoram, ignoram os nossos grandes ídolos na música. Se não tem sacanagem, ninguém toca nada, né? Um grande ídolo como o Barros de Alencar, ninguém toca mais. Onde quer que ele esteja, que receba o nosso abraço, porque recebe o nosso abraço agora você que está conosco. Muito obrigado pela companhia. Você que já fez o cafezinho do seu marido, já fez a matula dele, a marmita para ele, acordou às quatro da manhã, né? Porque ele tem que pegar dois, três ônibus para chegar no trabalho. O povo milionário, Zona Sul, não sabe o que é fazer ovo frito, arroz e feijão quatro horas da manhã para fazer a marmita do marido, né? Graças a Deus ele tem emprego, né? E não está sofrendo como mais de 15 milhões de brasileiros desempregados. Quero dar bom dia para os nossos companheiros de hoje. Ele, o cidadão Éder, já está aqui, está muito dedicado, ele está acordando cedo e é o primeiro a chegar todos os dias. Bom dia, cidadão. Bom dia, Carine, bom dia, pessoal de casa, pessoal da mesa aqui. E principalmente, bom dia, Barros de Alencar, onde quer que você esteja. Nós prometemos não chorar, nós não vamos chorar. E eu prometo que não vou abrir o programa com música da Fernanda Garcia. Bom dia, Fernanda Garcia, cantora das multidões, musa de pedra azul. Bom dia, Carine, é muito amor, viu? Eu acordar quatro e meia da manhã para vir para o programa. Você acordou às quatro e meia? É porque eu moro em outra cidade, né? E você está nessa boniteza toda? Então, para poder conseguir fazer maquiagem, tomar banho, arrumar cabelo, tudo. Eu tenho que acordar quatro e meia da manhã, esse horário novo. Quantas horas de reboco para ficar assim? Há uma, pelo menos uns 40 minutos de maquiagem, arrumar o cabelo. Mas assim, pelos nossos telespectadores, vale a pena. Nesse aspecto eu estou mais ou menos, porque do jeito que eu acordo, eu lavei a cara e vim. Ser homem é bom por isso. Está fantasma agora e com o do mesmo jeito, mas não tem como melhorar. Nosso bom dia também a ela, jornalista que participa sempre aqui do TV Verdade. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Ela fugiu. Está aí a Ana Cláudia Mascarinha. Tudo bem, Ana? Seja bem, bom dia a vocês, bom dia a todos. Que alegria começar esse dia dividindo com vocês aí. Eu vou desejar muita alegria para todo mundo começar o dia com o pé direito. Uma honra estar aqui mais uma vez. Que horas você acordou para fazer maquiagem e pentear o cabelo? Ah, tem que falar, Carlinhos? Tem que falar. Ah, não, gente. Ah, vai, umas seis. Acordou seis horas? É, eu faço rapidinho, não precisa ir fazer, não. O seu reboco é mais rapidinho do da Fernanda. Eu fiz de noite, dormi maquiada. Eu fiz à noite, entendeu? Aí dormi maquiada para já não chegar atrasada aqui. Você dorme de bobs? Também, maquiada. Lógico, eu estou brincando, né, gente? Acordei às cinco para poder maquiar. Existe bobs ainda? Existe. Existe, né? Existe e é legal. E hoje tem bobs, tem McDonald's, Burger King. Mas quem também acordou cedo hoje para arrumar o cabelo e chegar bonito foi o doutor Ricardo Tavares. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, carinho, bom dia, meu amigo. Mas está meio despeitado, viu, Ricardo? Pois é, carinho. O cabelo vai crescendo e quando a gente já tem a idade que eu tenho, a gente preserva o crescimento do cabelo. Então é por causa disso. Eu quero desejar a todos os telespectadores, aos meus amigos, a você, um dia completamente adotado. Com muita saúde. Amém, amém, amém. Mas eu quero dizer para vocês, principalmente as mulheres que estão nos assistindo hoje. O tema de hoje, nós vamos conversar muito sobre várias coisas no programa de hoje. Vou falar sobre violência contra a mulher. Eu estou impressionado. Hoje eu estava vindo para cá recebendo um monte de WhatsApp de vídeos de mulheres agredidas por marido. Ontem teve uma que matou o marido. E eu sei que está um trem, o negócio está doido demais. Mas um vídeo me impressionou demais. Eu até mudei tudo o programa. Eu ia fazer uma coisa, eu falei, vou fazer outra. Eu vou fazer outra. Chegou a foto de uma moça linda lá de Volta Redonda. Tem a foto da... Olha que moça linda, não é bonita, gente? Olha que moça linda. Moça maravilhosa. Essa moça mora lá em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. O companheiro dela, o marido dela, bateu nela com força. Olha como ela ficou. Meu Deus do céu. Ele arrebentou a mulher na porrada. Parece outra pessoa. Bota as duas fotos juntos. Olha o que um homem é capaz de fazer com uma mulher. Que isso. Olha o que um homem é capaz de fazer com uma mulher. Aí você fala, ah, Carlinho, isso é um caso isolado. Tem uma foto daquela moça de Brasília? Uma moça bonita de Brasília? Tem uma loira de Brasília? Você tem uma foto dela aí ou não? Não separou ainda? Olha que moça linda. Linda, né? Moça bonita também. Tem alguma imagem dela ou foto de como ela ficou depois que o marido... Depois que ela fez o que ela fez? Tem, tem. Tem ou não? É, aí não mostra nada. Então é melhor vocês tirarem. Porque aí não mostra nada. Tira. Tira porque se não vai... Sete horas da manhã, gente, é complicado. Tira essa imagem. Sete horas da manhã é difícil. Então bota a imagem do primeiro caso, já que vocês não querem trabalhar, porque é cedo mesmo, de manhã é complicado. Bota a imagem do primeiro caso, enche a tela. Daqui a pouco eu volto para vocês com o caso das mulheres que estão sendo agredidas. E esse caso é horripilante. E a mulher entrou ao vivo no Facebook logo depois que foi arrebentada pelo marido. Daqui a pouco ela pediu ajuda ao vivo no Facebook. Você, se apanhasse do seu marido, você iria para o Facebook pedir ajuda? Até já. Deus da minha vida. Você é famosa. Não, não é isso. Você faz televisão, novela? É que eu tenho um vogue de uma vogue. Você está assistindo o TV Verdade em toda Minas Gerais, o programa da Família Mineira, o único programa que leva você e a sua família de graça ao cinema, cheio de coraçãozinho. E o pessoal que participou do programa ontem, 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 nós fizemos um sorteio aqui de ingressos para o filme Amor.com, essa comédia romântica linda com a atriz famosa que eu nunca ouvi falar, chamada Isis Valverde. É uma história de um casal de blogueiros aí que mostram a relação na internet, né? Corta para mim. Eu quero dizer para vocês que as pessoas mandaram centenas de fotos. Nós pedimos para que fizessem fotos e que tirassem o áudio do filme enquanto eu falo, que fizessem fotos mostrando a Carola Gamba, que estava aqui ontem pela manhã, segurando os ingressos do filme. A Carola Gamba foi embora ontem, hoje veio a Fernanda Garcia, ela está segurando os ingressos, mas nós vamos mostrar as fotos. As pessoas tinham que fazer as fotos da televisão mostrando a Carola Gamba com os ingressos. Aqui está difícil hoje, né? De cortar a câmera, mostrar a todo mundo. E não está frio, né? Hoje está calor. O cara dói, dói. Apertar o botão, dói. Apertar o botão, dói. Eu vou falar para vocês que dói. Apertar o botão, dói. E vamos então mostrar, vamos mostrar então, as meninas, foram dezenas de fotos, a Comissão Julgadora Internacional TV Verdade escolheu a foto da Shirley, Andrew Rodrigues. Aí, essa foto maravilhosa, não aparece nada, né Shirley? Você acordou toda doida, fez a foto de escuro, que a mancha lá atrás é a Lagamba, mas você ganhou, Shirley. A Rosimeire da Silva também, a Rosimeire fez uma foto da Lagamba lá segurando os ingressos. Você também ganhou os ingressos para o filme, viu, Rosimeire? E a Luciana Estela, que é enfermeira, e fez a foto aí da Carol segurando os ingressos. Vocês três ganharam pares de ingressos para assistir Amor.com. Estão perguntando da cesta, tá valendo, viu? A cesta é para a semana inteira, é uma cesta... Pode descer, meu amor. A cesta, não, é só a da manhã segurando, você vai ficar com dor no braço. Essa cesta que eles mostram sempre de lado, quando mostra de frente aparece CD, aparece DVD, tem um monte de coisa lá dentro. Olha só que bonita a imagem. Quando mostra de frente dá para ver um monte de coisa. Lá tem CD e DVD de um tanto de gente. Você pode ligar sem parar a partir de agora, quantas vezes quiser. 3209-0005-31, 3209-0005. Tem CD da Azurra, do Tuca Fernandes, Fábio Henrique Alessandro, Matheus e Cauã, Renan e Rafael, Daniel Maes, só não tem da Fernanda Garcia. É um monte. Semana que vem tem da Fernanda Garcia. Ligue sem parar que você está concorrendo do programa da sexta-feira. Eu falarei para vocês o nome do ganhador, tá bom? Já distribuímos o presente adoidado. Agora, senta que lá vem a história. Tira essa música. E abaixa essa também. A foto da moça bonita de volta redonda. Para você que está chegando em casa agora, nós fomos até o Facebook dessa moça. Essa moça é lá de volta redonda, tá bom? Ela chama Daniella. Para mim, falaram que o nome dela é Danila, não é Daniella. As pessoas mais malvadas escrevem Daniella. Mas o nome de batismo dela, na certidão, é Daniella Areal. Ela vinha sendo agredida pelo marido há meses, há meses. Ela é uma vendedora de 28 anos. Há um mês, ela saiu de casa. Não aguentava mais apanhar. Lá em volta redonda, região sul do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Fernanda Garcia, um ex-companheiro, foi até a casa da amiga dela, onde ela estava acolhida pela amiga com os filhos. Desceu o cacete nela. Bateu nessa moça de tudo quanto é jeito. Arrastou-a para a rua. E isso a vizinhança assistindo. E bateu e chutou-a no meio da rua também. Eu vou mostrar para você. Aí, a hora que ela conseguiu, ela tão... Eu não sei nem falar a palavra. Ela é desacreditada de tudo, de não conseguir medida protetiva, de não conseguir nada. Já tinha ido em juízo, já tinha ido em delegacia. Ela foi para o Facebook fazer uma transmissão ao vivo. Oito milhões de pessoas assistiram e compartilharam. Veja o primeiro trecho da transmissão ao vivo dela. É chocante. Há um mês atrás, eu me separei do meu ex-marido. E eu fui numa delegacia e denunciei ele. Porque eu passei por agressão oito anos da minha vida. E eu tinha vergonha por amor. Não sei porquê. Eu aguentei isso por oito anos da minha vida. Apanhei na minha gravidez inteira. E aguentei isso. Mas finalmente, há um mês atrás, eu criei coragem para denunciar isso e acabar com isso. E vim morar na casa de uma amiga minha. Ele veio na minha casa, aqui na porta da minha casa, onde eu estou morando com uma amiga minha. E me agrediu. Ele me bateu até eu desmaiar. Ele não veio aqui... Ele não veio aqui para me bater. Ele veio aqui para me matar. E ele não está preso. Não tem condição. Quantos anos nós estamos aqui nessa bancada falando a mesma coisa. Mais de certo. As mulheres estão pedindo ajuda. A menina lá, a Samudio, fez um vídeo falando, ele vai me matar. Matou. Aquela menina que o pai perdoou o assassino que a gente teve aqui no programa, uns meses e meio atrás, pediu ajuda para a polícia. O que o vizinho ficava olhando, falou que era amor platônico. Ela foi na polícia. O que aconteceu? A polícia falou assim, não, se não tiver alguma coisa concreta, se não chegar às vezes de fato. Não vai acontecer nada. Não podemos fazer nada. Matou. Essa moça, ela foi na polícia um mês atrás, pediu ajuda, não aconteceu nada. Agora ela só não morreu porque não era a hora dela. Então, assim, muita gente criticou. Eu vi muita gente criticando o fato dela ter feito uma live no Facebook. Ela se esposa, esposa, a família, o filho. Mas, gente, chega uma hora que a mulher já não sabe mais para onde correr. A mulher pede ajuda para a polícia e não acontece nada. Ela não tem medida protetiva, ela tem medo. Ela só conseguiu a medida protetiva. Depois que ela teve essa visualização toda. Ela só conseguiu a medida protetiva, Ana Cláudia, depois dela ter feito essa transmissão ao vivo. E nós vamos julgar? Vamos julgar? Será que todo mundo vai ter que fazer isso agora? A questão tem que chamar a atenção, porque pelas leis não está resolvendo. O que merece um cara desse, gente? Eu fico aqui pensando. O que merece? Merece ficar isolado, sabe? Num lugar, assim, longe de todo mundo e de todos. Nem na selva merece ficar. Tem que construir um lugar, assim, sabe, de concreto, bem frio, só com homem. Não pode nem entrar mulher. Porque um cara que faz isso com uma mulher tem ódio de mulher. E nem desejo que ele fique perto nem dos animais, porque nem os animais merecem apanhar. O cara que bate em mulher não gosta de mulher. Não gosta, né? Tem raiva. Agora, engraçado, sabe que ele não nasceu da mãe dele, não? A pessoa não pensa na mãe, não? Gente, todo mundo nasce de uma mãe. As mulheres são... Então você defende pra ele prisão. Uma prisão, mas no lugar só com o homem mesmo, uma coisa pesada. Prisão perpétua ou não? Perpétua, mas de uma maneira que ele trabalhe muito, muito. Se um dia, e vamos colocar pelo menos uns 20 aninhos aí, ele viver bastante com o homem, aí pode até... É o suficiente, Fernanda, uma prisão pra ele? Eu acho que pra mim tinha que ser perpétua. Prisão perpétua. O cara que chega a quase matar uma mulher, ele não pode... É crime do mesmo jeito. É, eu acho que ele não pode voltar à sociedade, porque só faz de novo. Não, é. Só faz de novo. O suficiente, o suficiente é outra coisa. Porque é o seguinte, se a lei atual, que é uma lei vagabunda, né? Tanto é vagabunda, que temos casos, 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 infinitos casos. Temos um caso pior aqui, em Belo Horizonte. Eu não vou esquecer nunca daquela violência, daquele borracheiro, que não tinha medida protetiva, com medida protetiva. Ele foi lá e descarregou uma pistola, matou a mulher na frente de um monte de gente. A cabeleireira, dentro do salão, ela tava trabalhando. Exatamente. E depois, ele já tá na rua. Claro. Já tá na rua. Aí fala que é justiça. Agora, pra você que não é homem, você que agride mulher, você não é homem. Você é uma gosma. Você faz parte daquela turma, que eu falo, que é pertencente à raça sub-humana, abaixo da humana. Porque você não é humano. Eu tenho uma coisa muito boa pra você. Uma coisa que você ama. É essa hora. Ama. Tá aqui. Não, tá aqui, ó. Esta lei aqui, ó, tá te esperando. Porque se você acha... Você defende o espancamento dos agressores? Eu defendo pena de morte pra esse vagabundo com perdimento do corpo e incineração do que sobrar, depois de passar pelo banco de órgãos e faculdade de medicina. Teste dos infernos. Não, eu não concordo nem com a perpétua e nem com prisão de morte. Mas as coisas não são. Não, não. As coisas não são assim. Precisam ser muito bem analisadas. Primeiro, quem ama não xinga, quem ama não tortura, quem ama não bate, quem ama não humilha, quem ama não faz nada desse tipo de coisa. Mas, infelizmente, nós vivemos hoje numa cultura completamente machista, que é alimentada por livros, por canais de televisão que passam coisas completamente impróprias à mulher, revistas e por aí afora. Então, eu discordo das nossas duas queridas quando elas dizem que um homem que faz isso não gosta de mulher. Eu acho que gosta sim, mas, mas, deixa eu acabar o raciocínio, mas, como eles vivem numa cultura machista e são desprovidos de sentimento humano, eles praticam esse tipo de hábito. Então, são da raça sub-humana. Não. Você admite? Não. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu não conheço. Cidadão, eu não conheço raça sub-humana. Aí. Eu não conheço. O cara que bate em mulher é. Não. Tem cara que bate em mulher, tem cara que bate em criança, tem cara que estupra a criança. Isso não é sub-raça. Eu vou explicar para o senhor uma coisa. Essas pessoas, essas pessoas... Cidadão, só um minutinho. Senta e analise. Essas pessoas, elas têm que ser presas e condenadas. Eu estou inserido nesse mesmo contexto. Calma, né, gente? Olha a hora. Mas, doutor Ricardo, não. Calma, calma. Já pediu. Como é que eu posso aguentar esse horário da manhã? Dizer em matar, dizer em prisão. Prisão perpétua, se realmente senta, senta, analisa. Ana, eu não tenho na legislação uma determinação para a prisão perpétua. A Zenaide Vasconcelos está dizendo aqui. Eu não posso aceitar. Bom de programa ao vivo é isso, né? Além de ser preso, tem que fazer capinar um lote enorme só dando água para ele tomar. Ou então bota para tomar conta um cara que lute MMA com um chicote bem grande. Carlinhos, se ele parar, senta a lenha nele. Isso tudo é utopia. Isso tudo é utopia. Porque se ele morrer... Nós não temos como manter isso. Peraí. Não temos como manter isso. Peraí, peraí, peraí. Calma, gente. Essa hora da manhã vocês falando devagar no meu ouvido. É utopia... É isso que você falou, que é utopia botar para capinar até prisão perpétua. Para bater pode. Não, utopia é achar que um cara desse vai sair agorinha mesmo da cadeia e não vai repetir. Isso é utopia. Olha, eu estranhei muito, muito, quando o Carline disse que este cara que bateu nessa senhora, esse covarde, porque ele é um covarde, né? Ele está solto. E vou dizer mais. Nós temos hoje medidas de proteção que, infelizmente, se a pessoa que comete esse tipo de delito está voltada para matar, não vai ser essas medidas que vão fazer. Peraí, peraí. Vamos ouvir a moça. Eu quero exibir para vocês. Ela fez a transmissão ao vivo no Facebook depois de ter apanhado do ex. Nenhum canal mostrou na íntegra. Nós estamos mostrando tudo e vamos mostrar. Bota outro texto. Ele não veio aqui para me bater. Ele veio aqui para me matar. E ele não está preso. Eu já fui, já denunciei, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Já fiz corpo de delito. E ele não está preso. E eu estou com medo de morrer, gente. Se tem alguém que tem alguma influência com a justiça, Se tem alguém que tem alguma influência com a polícia, com alguma coisa, me ajuda. Porque eu estou com medo de morrer. Ele veio na porta da minha casa. Ele me espancou por mais de uma hora. E ninguém fez nada. Não teve polícia para vir me ajudar. Nós ligamos mais de 17 vezes para a polícia, para a PM. Ninguém veio ajudar a gente. Nenhum homem vizinho teve coragem de descer da casa para me socorrer. Eu apanhei por mais de uma hora na rua de um homem. Ela falou certa, influência. Está vendo, influência. Às vezes tem que ter uma pessoa conhecida. É aquilo que eu já falei outra vez aqui. Para poder ajudar. Se você for uma pessoa que não é, às vezes, mais conhecida do delegado, de alguém, nada é feito. E ela ainda teve que passar por essa humilhação de expor na internet. Olha só. Além de tudo, teve que se expor na internet para poder resolver alguma coisa. O que mais me deixa indignado, Carlinha, é o seguinte. Como é que tem um homem que passa na rua e não toma uma medida? Não é homem também. Não é polícia. Qualquer coisinha é polícia. Você está fazendo um barulho em casa, fazendo uma festa. Está fazendo uma festa. Aí deu 10 horas da noite, você fez um barulhinho, a polícia está lá. O que essa menina está pedindo? Não é uma mala com milhões de reais em espécime, não. O que essa menina está pedindo é o direito à vida. A garantia da integridade física. A garantia da saúde dela. Cadê os direitos humanos? A gente não está adiante. A gente não está adiante. A falha de todos que eu ia falar. Vai fazer piada nessa hora da manhã? Se o bandido ficar uma hora apanhando lá na cadeia... A ONU vem aqui. A falha, a falha, a ONU vem aqui. A falha, cidadão, a falha é de todo o sistema. Porque para precisar desta moça apanhar, ir até o Facebook para poder denunciar e só depois disso tomarem as medidas, não é possível. O nome do monstro, Douglas William Santos Moraes, tem 34 anos. E outra classe. Douglas William Santos Moraes. Depois que ela foi para o Facebook fazer o vivo dela, a live, que já teve até este momento mais de 9 milhões de visualizações, 9 milhões de visualizações, aí a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a delegada lá, pediu a preventiva dele. Você quer apontar que muita gente concordou com ele? Mas a justiça não deu. Deu ou não deu? Não deu. Não deu. A justiça não deu. Tem um destaque, muitos homens concordaram ainda com o que ele fez, deve ter incentivado. Homens não. Não. Ainda tem um homem que apoia. Não tem um homem que deve ter comentado. Não tem um homem que deveria apoiar uma agressora. Eu li, eu li, eu li comentário. Mas o que ela fez? Tem um homem que fala que o que ela fez. Ninguém coloca aqui o que ela fez. Procurando uma justificação para acompanhar. Gente, olha, a falta de preparo, a falta de preparo desse juiz. Mas só como homem, me recuso a admitir que um inferno desse, uma peste dos infernos dessas que bate mulher, é homem, tal e qual eu. Não pode ser homem de jeito nenhum. Isso é uma raça sub-humana, é uma sécla do capeta, é um trem ruim, é tudo quanto é palavrão que eu não posso falar aqui. Eu quero só dizer para vocês, eu quero pedir para vocês um pouco de calma, que nós estamos recebendo telefonemas aqui agora, inclusive na portaria da televisão, de mães desesperadas. Tem mães ligando para a TV Alterosa agora, dizendo que estão vivendo a mesma situação que esta mulher. Meu Deus, meu Deus. Mãe, a senhora que está ligando, ela só tem que procurar autoridade, minha senhora. Só tem que denunciar. Seu marido é um criminoso. Seu marido não pode bater na senhora. A senhora não pode deixar o marido bater na senhora só porque seu marido põe um salário mínimo dentro de casa. A senhora não pode ser escrava dele, nem escrava de trabalho, nem escrava sexual, nem nada. A senhora não pode se vender a seu marido e apanhar a troco de nada. Seu marido é um bandido. Seu marido é um criminoso. Seu marido tem que ir para a cadeia. Por favor, peça ajuda a seus vizinhos, a sua família. Vá para a casa de alguém. Se a gente puder ajudar, deixa o número da senhora aí. Mas, pelo amor de Deus, eu vou até pedir outro trecho aí da Danila, que ela fala, o desabafo dela, enquanto a produção pega os nomes do telefone dessas senhoras que estão ligando aqui, dizendo que sofre a mesma coisa que ela. Por favor, produção, pega os telefones lá, bota mais na moça aí. Eu estava caída no chão, ele ainda me chutava. A luz não está boa, gente, mas eu estou toda marcada. Eu estou toda cheia de hematoma. Eu estou toda machucada. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo sair na rua. Eu não consigo fazer mais nada. E esse homem, ele está solto. Ele está solto. E eu não posso nem falar o nome dele, porque ainda cabe processo. Ainda cabe processo. Gente, compartilha, por favor. Compartilha meu vídeo, para que chegue nas autoridades. Porque Volta Redonda não tem lei. Volta Redonda não tem polícia. Volta Redonda não tem nada que me defenda disso. E não sou só eu, gente. Tem muita mulher por aí passando por isso. Tem muita mulher por aí passando por isso. Olha, eu vou aproveitar a fala dela. Estão ligando para cá e o senhor diz que não pode prender eles, doutor Ricardo. Não, pelo contrário. Eu disse que eu até assustei com o juiz não ter dado a preventiva. Mas deixa eu aproveitar o grácio dessa senhora. O senhor falou que não pode prender ele. Pode. Não. Não pode. Não pode. Matá-lo e nem prisão perpétua. Pode sim. Mas o flagrante sim. Pode sim. O flagrante sim tem que ser feito. Não pode levar nesse momento para defender essa vítima. Pode deter tiro na cara de vizinha. Pode. Pode fazer a pergunta. Ela nem poderia matar. Pera aí. Deixa eu fazer a pergunta então para o senhor. Ele está uma hora chutando e agredindo a ex-mulher no meio da rua. Se chega um moço, por exemplo, o Lúcio Almar, que é um moço forte, amigo nosso, ele chega lá para separar a briga e nesse ínterim, no separar, ele dá um murro ou ele torce o pescoço ou ele agride o agressor e o agressor bate a cabeça e vem a falecer. O Lúcio Almar pode ser incriminado de ter matado o agressor? Ele pode ser incriminado. Ele pode ser preso? Pode ser incriminado. Preso, não. Ele pode ser incriminado, sim. Por ter salvo a mulher, ele pode ser responsabilizado. Sim, porque ele vai responder a um processo e no final ele vai ser absolvido. Mas pegando a vaga... Mas na hora ele vai preso então por ter salvo a outra mulher? Não, não, não. Ele vai ser recondo... E se o Éder chegar lá e dar um tiro no cara para salvar a moça e o rapaz vem a falecer? Legítima defesa. Legítima defesa de terceiros. Legítima defesa de terceiros. Não, ele não vai ser preso. Mas na hora vai... Mas quem tem cunhado na rica da sofrer do processo? Gente, nós precisamos... Todos eles não vão ser presos, mas eles vão ser processados para que no final do processo ele comprove isso. Doutor Ricardo vai me deixar falar agora. Fala-se uma coisa que fique bem clara. Está escrito na lei. Age em legítima defesa quem repele agressão injusta, atual ou iminente, usando moderadamente os meios de defesa. Eu vou chegar na casa dessa moça. Ela está apanhando o sujeito do braço. Eu, como sou muito maior, possivelmente eu vou levar vantagem sobre ele. Eu vou lá e dou uma lenhada nele até cessar a agressão. Não cometi crime nenhum, ilícito nenhum. Mas suponha que o Miltinho... O Miltinho chega lá, o Miltinho, daquele tamanhãozinho dele, né? Tente fazer, mas o cara é muito maior que ele. O Miltinho, então, está armado com um revólver, ele dá um tiro na perna desse rapaz. A agressão continua, ele dá um tiro na testa. Ele dá um tiro na altura da cabeça dele, dá um tiro no joelho do rapaz. Aí, aí, covardia, né? Então, o que acontece? Quando há o inquérito e há o processo, não quer dizer que a pessoa que está sendo indiciada nesse inquérito ou processada, ela é uma criminosa e nem vai ser presa. É apenas um documento necessário para registrar aquele fato. Mas ela não vai para a cadeia, vai simplesmente documentar uma situação. Então, quando vocês pensam assim, ah, o sujeito agiu em legítima defesa e mesmo assim foi preso. Ele não foi preso. Ele foi convidado a ir em uma delegacia e documentar aquela situação fática. Nada mais que isso. Não foi preso. Seguindo com o programa. Seguindo com o programa. Seguindo com o programa. Medida protetiva, na minha opinião, não funciona. Não. Também acho que não funciona. Funciona para você? Funciona, não. Para mim, não funciona. Na verdade, nada disso funciona. Não funciona. A única coisa que funciona é botar a cara mesmo, denunciar na internet e na mídia. Porque aí sim, todo mundo toma providência. E aí o cara fica morrendo de medo de sair na rua. Eu acho que medida protetiva funcionaria se fosse uma coisa moderna. No seguinte sentido. Você está apanhando o seu marido, Fernando. Um abraço, Luiz. Você está apanhando. Aí você vai na justiça. Você ganha lá uma pulseira linda dessa aqui que tem um chipzinho lá. Tipo um alarme assim, tá? E ele ganha uma tornozeleira bonitinha. Assim, né? Uma tornozeleira bonitinha. Que é conectada satélite, GPS com o chip da pulseira. Mas o problema é ele tirar a tornozeleira. Não, não. Mas daí tem que ser aquela. Parafuso. Parafuso na pele dele. Parafuso, Luiz. Tem que ser embaixo da pele. Implantar um chip, sabe? Embaixo da pele. Assim, ó. Só se for. Quanto é? Não pode chegar a um quilômetro? Beleza. No que chegou a um quilômetro, dá um alarme. Direto para a delegacia. Isso aí. Aí explode o cara. Explode o cara. Isso é bom. Por exemplo, explode a perna do cara. Explode a perna do cara. Aí o cara vai para o hospital. Aí a próxima na outra perna. Depois no braço. Tá entendendo? É isso aí. Eu acho que daí até o cara aprender que não pode chegar perto. A última vai ser coleirinha. Eu sou. Eu acho que aí o cara não vai chegar perto. Deixa eu fazer uma pergunta. Um de cada vez. Tem dois advogados aqui. Aí é pergunta mesmo. Mas gostou da ideia? Gostei. Não vai chegar perto. Não existe um dispositivo na Constituição que qualquer cidadão comum pode dar voto de prisão de uma pessoa? Qualquer pessoa. Então, essa moça estava sendo agredida? Qualquer pessoa que chegasse lá podia dar voto de prisão? Poderia sim. Agora, olha. Então, por que ele não foi preso lá? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar por quê. Não é uma pergunta recorte. Agora eu estou entendendo por que o juiz não quis dar a preventiva. Porque... Demorou só meia hora. Não, mas eu custei a entender. Mas agora sim. Agora sim. Veja bem. Ele deve ter sido... Quem pediu a preventiva, pediu com base... Em lesões corporais. E lesões corporais não se cabe preventiva. Porque é um crime afiançável. Só que, quando se pediu, tinha que usar o termo do feminicídio. Aí sim. Ele receberia... Ele receberia... Ele receberia... Ele receberia... Ele receberia... Observem o detalhe. Vocês entenderam? Porque ele tem que se entender. Um de cada vez. O juiz... A lei fala assim... Uma premissa do juiz. Dá-me o fato que eu te darei o seu direito. Começa assim. Então... Eu sou uma pessoa do interior. Nunca estudei direito. Eu chego lá e falo... Tá me batendo. Falou que vai me matar. Aqui, ó. Já fez isso aqui de mim. Qualquer uma coisa. Na hora. Tá fazendo isso. O juiz... O juiz... O delegado... Que são operadores do direito. Ou qualquer um que esteja ali. O promotor. Quem for. Esse sim é que tem que dar andamento a coisa. A moça não é obrigada a saber direito, não. Claro que não. Ela não é obrigada. Então a lei tem que acolher. Agora, o que acontece é o seguinte. O que precisa é acabar com essa coisa nojenta que instauraram no Brasil da presunção de inocência. Presumir inocência de uma pessoa violenta. Presumir inocência de quem já tem N passagens pela polícia e pela justiça. Eu quero registrar. Estão perguntando aqui no internet o nome da delegada. O nome da delegada é Maria Madalena Carvanelli. Eu acho que o pedido dela foi feito errado. Deixa eu falar, deixa eu falar, Dô Ricardo. O que é isso, o que é? Ah, né? Que eu estou vendo umas cenas muito pesadas. Estão colocando cenas no ar que a gente não está sabendo. A do borracheiro. Maria Madalena Carvanelli. Eu jurava que uma das famílias mais tradicionais lá do Rio de Janeiro é a família Carnevale. Mas essa, pelo jeito, essa delegada não é da família Carnevale, né? Essa delegada é da família Carvanelli. Deve ser outra família, né? Então ficou pior, hein, cara? É outro ramo. Não deve ser do Vêneto. Deve ser de outra região da Itália. Ficou pior ainda, porque se ainda... Deve ser na coletana. Quem acolheu a moça foi uma delegada? Delegada especializada de atendimento à mulher. Acabou o mundo. Eu quero saber o que a Danila fala da medida protetiva. Pediu errado. Eu já estou separada dele. Eu me separei. Eu consegui uma medida protetiva contra ele. Mas ninguém, ninguém. Isso não garantiu a minha segurança. Isso não garantiu a minha segurança. Eu estava com medida protetiva contra ele. Isso não garantiu a minha segurança. Então eu peço, gente, por favor, compartilha meu vídeo para que chegue nas autoridades. Me ajuda, porque eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo da próxima notícia que chegar aqui. Que seja que eu estou morta. Por favor, me ajuda, me ajuda. Eu estou desesperada. As pessoas que me conhecem sabem que se eu não estivesse desesperada, eu não ia estar aqui no Facebook. Falando com essa cara aqui, com um monstro. As pessoas que me conhecem sabem como que eu sou veidosa, como que eu amo o meu trabalho. Eu tive que largar o meu trabalho. Por causa disso, porque eu não consigo trabalhar. Eu tive que largar a minha carreira. Por causa disso, porque eu não consigo sair para a rua. Gente, me ajuda, por favor. Por favor, se tiver alguém assistindo isso que tem acesso às autoridades. Por favor. Esse homem precisa ser preso. Eu não posso nem falar o nome dele. Porque as minhas amigas já me avisaram que ele está me vigiando. Por favor. Por favor. Por favor. Não vai ficar triste se eu te falar uma coisa? A ONU, essa semana, atualizou o ranking de agressão e violência à mulher no mundo. O Brasil já é o quinto. Nossa senhora. Só que antes de dar os números, eu quero falar para você que a produção me informa que eu não estou tão senil quanto eu imaginava. O nome da delegada de Volta Redonda é Maria Madalena Carnevale, que é uma família tradicional lá no Rio de Janeiro. É um sobrenome tradicional italiano e não Carvanelli, como inventaram e erroneamente eu informei há alguns minutos atrás. Mas, como erroneamente escreveram aqui, não tinha que ter penas de morte no Brasil? Ou prisão pretenda? Como é que é? Para vários crimes. Temos que voltar ao direito de volto. Inclusive contra o crime datilográfico. Dactilográfico. Dactilográfico. A SDFG, SSJ, LKJ. Gente, o doutor Ricardo acaba de ficar chocado. Tem imagens de violência contra a mulher, de maneira geral? Porque é um caso atrás do outro todo dia. O Brasil, segundo a ONU, já é o quinto país do mundo no ranking de violência contra a mulher. Em 2015, que é o dado mais atualizado pela ONU, foram 4.762 assassinatos de mulheres no Brasil. Olha isso. 53% desses crimes, desses homicídios cometidos por familiares. 33% deles, marido, namorado, noivo, ficante, companheiro. Gente, que país é esse? Os maridos escolhem a mulher agora para matar, Ana? Carlinhos, vou concordar com o que o doutor Ricardo falou no início do programa, sobre a questão do machismo. Acho que tem muita influência, sim. As pessoas, os meninos já são criados, talvez com um ar de superioridade em relação às mulheres. Que são melhores, tem mais potencial. Alguma coisa, qualquer coisa, que eles sejam mais valorizados que a mulher, eles podem crescer com isso. E achar que elas são insignificantes, que não vai acontecer nada. Então a criação dos pais tem influência, sim. O ambiente em que vive também, e o caráter também da pessoa. Mas eu acho que tem muita influência, Carlinhos. Eu acho, não. Eu penso que isso ocorre muito em casos onde a mulher se sobressai. Bota o nome dessa moça, a foto dessa moça bonita, que nós estamos falando. Olha só. E bota a foto da moça bonita de Brasília, que eu nem falei do caso ainda. Eu tenho uma tese, que eu não sei se é errada, que esses casos acontecem muito quando a moça se sobressai no casal com a mulher. Pela beleza, pelo talento, ou pelo sucesso financeiro, ou quando é ela que banca a casa. Quando é ela que é a mantenedora da casa. Que de 40, 50 anos pra cá, com essa história da revolução feminina e da mulher assumir o papel de protagonismo nas famílias também. Nós temos hoje, isso é muito comum, minha esposa trabalha. E minha esposa é muito bem remunerada. É uma profissional de altíssimo talento. Antigamente as mulheres ficavam em casa. Então eu quero dizer pra você, você tem que ter uma cabeça muito tranquila pra você viver do lado de uma mulher fortíssima. Mas acho que não é só isso. Você acha fácil ser casado com a Fernanda Garcia? Uma mulher cobiçada que sobe ao palco e é desejada por milhares de pessoas que estão ali assistindo e vendo dançar, cantar. Então aí eu tenho uma tese que eu não sei se é certa ou errada. Eu acho que tem homem que não aguenta ver o sucesso e depender do sucesso da mulher e porque ser homem se sente menor. Eu acho que tem homem que não aguenta. E principalmente pela impunidade, eu acho. Eu acho que o principal caminho... E sabe que não vai dar nada. Porque não vai dar nada, porque que sejam os machistas. Ah, no JBS, vou no JBS. É isso. Senta JBS na mulher. E tem uma coisa também que a gente não comentou, mas as mulheres também sofrem todos os dias agressões verbais. A agressão verbal também, gente, machuca. Então vocês homens têm que ter cuidado quando for falar com as mulheres. Várias mulheres antes de sofrerem alguma coisa, elas escutam todos os dias agressões verbais. Se sentem diminuídas, se sentem fragilizadas e amedrontadas, são acuadas. Então isso, às vezes, antes da agressão... Você já foi agredida verbalmente? Graças a Deus, nenhum tipo de agressão. Graças a Deus. E já fui até ao vivo aqui, né? Até ao vivo aqui. Ao vivo aqui nesse programa. Chorou aqui no programa. Mais de uma vez. Agora, quando eu falo que existe uma espécie por aí... Só que aqui eu fui defendida. Entendeu? A diferença é... Agora, se a pessoa estivesse sozinha com você, ele seria muito mais valentão. Aqui eu fui defendida, tanto é que agora eles me defenderam, não chegou a partir para a agressão, porque... Quando eu falo de uma sub-raça humana, quando eu chamo essas caras de sub-raça humana, você reparar que, de vez em quando, as pessoas veem um inseto, que às vezes o inseto é até benéfico. A pessoa vai lá e mata. Eu não mato. A maioria mata. Às vezes, hein? A maioria mata. Mata um inseto porque não sabe o que é aquilo, então vai lá e mata. Toda vez que a pessoa se sente acuada, ela vai lá e agride. Então, esse tipo de sub-raça humana, que vocês estão chamando de machão aí, que é uma sub-raça humana, eles agridem por quê? Porque a mulher é exatamente isso que o Carlinho falou. A mulher é bonita, a mulher se sobressai, a mulher não é dele, porque ninguém é dono de mulher nenhuma, né? Porque tem um negócio assim, é minha mulher. Eles levam a coisa assim a ferramenta. Mas eu não acho que é isso, mas eu não acho que é verdade. Este tipo de crime. Então, eu falo o seguinte, só que só um teste aqui, Carlinho. Este tipo. Abre a mão. Olha aqui, olha. Olha a diferença de uma pessoa para a outra. Olha a diferença de mão. Ela é linda, você é horrorosa. Pois é, mas observe, olha o tamanho da mão da Aninha, olha o tamanho da minha mão. Se você der um tapa nela, mata. Não é? É desproporcional. Se ela der um tapa no Aninha, parabéns. Pois é, é covardia. Agora, mas tem... A palavra é essa. Não é muito melhor eu usar essa mão maior para proteger a Aninha? Então, é isso que essa sub-raça humana... Esse tipo de crime, cidadão, não é só no baixo clero, não. Este tipo de crime acompanha todas as camadas sociais, cidadão. Gente, eu me dediquei a medicina legal. Olha, homens inteligentes, homens bem-sucedidos, homens que se dizem religiosos, todos eles praticam alguns. E mesmo contra a mulher não é ameaça? Esse tipo de crime. Mesmo contra a mulher não é ameaça? Vamos falar um caso que já tem 40 anos, pô. Vamos falar um caso que já tem 40 anos aqui. Que, né? Ganhou as manchetes, a crônica policial, a época. Vocês dois já eram nascidos, vocês lembram? O pai da Maitê Proença, juiz de direito, renomado no interior de São Paulo, matou a esposa. Matou a mãe, belíssima como a filha, vocês lembram, por ciúmes, porque a mulher era tão linda, tão linda, que havia informações que talvez ela pudesse ter um comportamento. Esse juiz de direito veio a matar a mãe, a menina, a atriz que veio a ser famosa, era uma criança na época, e ele, na época, foi absolvido, porque na época existia a defesa da honra. A legítima defesa da honra. Então, mas vamos em frente, que hoje nós já estamos em 2018. E como é que vai estudar? É, mas não vai. Já estamos em 2017? 2017? 2017. 2017, eu quero presentear as moças, as mulheres, as meninas que estão nos assistindo. Bota uma música mais alegre também, porque eu estou cansado desse negócio de mulher apanhar pelo mundo. Realmente, faz um CD meu ali. Semana que vem, não vai ver. É porque o seu é VIP do VIP, é semana que vem, tá bom? O seu é o Golden, sexta Gold, essa semana é a sexta VIP, sexta VIP Vaporudo. Enfim, nós seguimos com o sorteio, sorteio não, isso é um presentão que nós estamos dando para você, esta sexta lotada de CDs e DVDs, pode ligar sem parar, o telefone é o mesmo, está escrito aí na tela, eu não enxergo direito, mas o telefone não mudou. 31-3209-0005, ligue sem parar, inclusive você viu, Eliette, que mora em Araújo, diz que Araújo está parada assistindo TV Verdade, e essa hora da manhã, todo mundo parado, já tinha, vocês têm que trabalhar. Eu amo Araújo, já fechou lá, já gostou demais. A Eliette diz que lá, todo dia assistindo TV Verdade, diz que esse horário novo o povo está adorando, que bom. O Vantuir também, lá em Timóteo, o Vantuir Araújo, lá de Timóteo, muito obrigado pela audiência, meu querido. Parou, ligou, tem mais coisa da Danila? Ela falou mais na live do Facebook? Olha os amigos dele, os amigos dele que estão falando que eu estou exagerando, olha isso aqui, que não era nem, que ele me bateu, não foi nem para machucar não, olha isso aqui, vocês que são amigos dele, eu espero de verdade, vocês que têm filha, que isso nunca aconteça com a filha de vocês, porque foi um pesadelo, foi um pesadelo que eu passei, tá gente, desculpa pelo desabafo aqui, mas eu precisava realmente fazer isso, e o meu vídeo está aí, eu passo para todo mundo, todo mundo que puder compartilhar, para me ajudar, por favor, me ajuda, eu estou com medo, eu estou com medo da próxima notícia a ser postada aqui, seja o meu velório, porque esse homem, ele vai voltar aqui, e ele vai me matar, isso já, isso já está escrito, isso já está escrito, e ninguém faz nada para me proteger, para me defender. Enfim, eu só quero pedir a compreensão de vocês, que eu quero registrar outro caso horroroso, que aconteceu lá em Brasília, mostra a imagem do prédio, primeiro eu quero que vocês mostrem a imagem do prédio, esse prédio fica lá em, é em Taguatinga, é em Brasília, não é em Brasília, vocês conhecem lá, é, se não me engano, o prédio é em Taguatinga, que é na grande Brasília, né, um abraço pessoal do Taguatinga, que está assistindo pelo Facebook. A foto da moça bonita, a Samara Oliveira Felipe, de 23 anos, ela é gerente de um restaurante, inclusive, lá em Taguatinga, no Distrito Federal. Essa moça bonita, tá bom, que mora nesse prédio, que vocês viram, tá bom, ela tem um namorado, etc e tal, etc e tal, etc e tal, beleza. Estavam os dois dentro do prédio, lá em casa, na boa, numa mais, tranquila, ela foi para o quarto, etc e tal, etc e tal. O rapaz, o namorado, que se chama Tiago Dantas, que tem 30 anos, tá bom, 30 anos, estava na sala assistindo uns filmes, os filmes que ele estava assistindo eram de pessoas namorando pessoas, tá vendo? Proibidão. Um namoro mais íntimo, sabe, esses filmes que o Ícaro fica assistindo, né, essa coisa, esses filmes que passam na Rede Globo, né, de essa coisa, filme de Havaianas, né, Chinelada, estava assistindo esses filmes, né, na boa, beleza. Ou o maravilhoso achou que uma das artistas que estava lá no Lé por Lé era a namorada dele. O bicho levantou, foi para a cozinha, pegou uma faca e foi no quarto matar a mulher. Ele estava drogado, né, só podia, né. Ele foi matar a mulher no quarto, que ele achou que era ela que estava fazendo a cena de sexo que ele estava vendo no filme. A mulher desesperada fez o quê? Pulou do quarto andar do prédio. Ela falou, ou eu morro de pular, mas eu não vou morrer aqui esfaqueada por esse doido. Pulou. Olha o vídeo que ela gravou no hospital. Ela teve que enfiar nove pino na coluna, quebrou as pernas, então, olha o desespero, olha o vídeo dela no hospital. Ele pegou aqui, olha, como é que está, olha aqui, olha, está vendo isso aqui, olha. Foi que dobrou o meu braço assim, olha, docei o meu braço. Aí ele foi me arrastando, até lá no quarto, ele me jogou no quarto. Aí eu falei, por favor, eu dormi que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Ele falou bem assim, eu vou te matar, você não vai trabalhar não. Doidão, tá te vendo os vídeos, estremendo com a faca bem assim, virada assim, olha. A faca apontada, toda hora eu pegava lá a faca, eu vou te matar. Aí eu pensei, cara, a única certeza que eu tenho que pular daqui. Aí eu falei, meu Deus, eu sei que eu quero quebrar todinha, acho que eu não vou poder mais nem andar. Aí eu pensei, se eu não morrer, pelo menos eu vou ficar viva. Enfim, esse vídeo eu mostrei que é para você já fazê-lo as considerações finais. Essa mulher botou nove pinos na coluna, está internada em outro hospital, que agora ela está esperando outro procedimento. Ela está no outro hospital em Brasília, que não tem nem lençol, não tem fralda, não tem nada. Ela está largada no corredor lá em Brasília há dias no hospital, esperando outra cirurgia. E o vagabundo que deu o safanão dela antes dela pular, pagou uma fiança de dois mil reais e está solta. O comentário da Ana no encerramento do nosso programa. Eu queria deixar aqui o seguinte, para as mulheres que sofrem agressões, que viram esse programa, essas cenas, que se mobilizem. Não deixe isso para depois. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Então, se você está sofrendo alguma agressão, denuncie, ponha a cara mesmo, porque só assim você pode evitar uma coisa pior. E desejo tudo de bom para vocês. Obrigado, Ana Cláudia Mascarenhas, jornalista que mais uma vez nos honrou com a presença no programa de hoje. Doutor Ricardo Tavares, que loucura o caso dessa mulher de Brasília. Mas pagou dois mil, está na rua. É o tal da fiança, né? Olha, eu tenho um termo que eu tenho pavor. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Vá, denuncie, use a faculdade de prender o agressor, leve-o às barras do tribunal. Porque quem ama não mata nunca. A Fernanda Garcia, cantora das multidões, que chegou a pouco ontem de Pedra Azul, onde foi um sucesso tremendo, dá o seu depoimento nesse encerramento, em mais esse caso horroroso também. A mulher teve que fugir do marido, pulando do prédio, Fernanda. Igual no vídeo ela fala, ela sabia do que ele era capaz. Então eu fico pensando assim, se você já sabe que seu marido é capaz disso, não espere chegar às últimas consequências. Não tenha medo, não deixe a dependência emocional, porque isso é um vício. É igual o vício das drogas, é a dependência emocional. Você acha que não dá conta de ficar sem ele, você acha que não dá conta. Dá conta sim. Dá conta sim. Não espera ter que acontecer o pior. E como a minha amiga falou, denuncie sim. A gente não tem que perder as esperanças. Eu tenho que falar disso constantemente no programa. Por mais que a maioria não dá em nada, se não fizer, é pior ainda. Então denuncie sim. Vai nos vizinhos, vai na televisão, vai no Facebook. Agora com as redes sociais, fica muito mais fácil. E conte conosco. Vamos fazer um movimento das mulheres aí. Eu estou dentro. Eu apoio. Antes do Edward falar, olha o outro vídeo da Samara, encostada no hospital, sem nada, pedindo ajuda, com nove pinos na coluna. Eu preciso de uma cirurgia, eu estou muito doido. Eu preciso que você me ajude, eu não tenho um sol. Aqui eu não tomei maia até agora, aqui não tem ninguém para cuidar de mim. Não tem ninguém, a minha família não tem condições de fazer essa cirurgia. Eu preciso que você me ajude, gente. Me ajude, por favor. Eu preciso de um, de um jeito que alguém me tira desse hospital, para que eu consiga fazer a minha cirurgia, consiga afirmar a minha mãe, cuidar de mim, voltar um dia, não é que eu acredito que eu não vou ficar para a flecha, como estão falando. Pois é, Carlinhos. Quando eu falo, né, que essa lei é podre, essa lei é nojenta, e os hipócritas ficam falando assim, não, tem que levar. Lei, lei. O vagabundo está aí, transando, vagabundo está vendo o filme pornô, e ela está nesse estado aí, por dois mil reais, fez tudo isso. Até quando? Nós vamos aguentar isso. Um grande abraço para o Cadu Pretão, que pediu um abraço ontem, para a Andréia Borges, que fez aniversário sábado, para a Adriana Batista, que fez aniversário ontem, para a Dona Neuza, Valdir, Alfeio, Antônio Carlos Teixeira, da Aviação Teixeira, os meus amigos, Marinho, Severino, Elma, Teódolo, Elias e Davi, lá da Feira de Antiguidades. Davi, você é o cara, você é muito doido, mas você é o cara. Davi tem 86 anos, e tem um vigor, que se juntar o nosso todo aqui, não consegue. O cara é gente boa demais. Muito obrigado, Edirana, Fernanda, e doutor Ricardo. Muito obrigado a vocês, que acordaram cedo, né? Cedo para quem acorda tarde, para nós, que acordamos quatro e meia da manhã, daqui, eu já vou almoçar, já. Muito obrigado para vocês, que nos prestigiam, agora, todas as manhãs, de segunda a sexta, aqui no TV Verdade. sete a quase oito, né? Que agora já está chegando, o Laudívio Carvalho, com o Tolerância Zero. Hoje, com o caso, que marcou muito, a crônica policial, em todo o nosso Brasil. Fique atento, nós já estamos encerrando, mas vocês aguardam, e prestem muita atenção, no Laudívio Carvalho, porque, com ele, o trem pega também, ele é mais ou menos, a mesma opinião aí, dos cargas pesadas, não tem que dar mole, para bandido não, tá? Um bom dia para vocês, e até amanhã.